Bom dia meu amigo, bom dia minha amiga, você que segue o canal O Matuto Zelote É, estamos de volta mais uma vez na cidade de Solidão E agora, estamos aqui mostrando essa panorâmica aqui, não é? Ali, pra quem vai pra Canoas, ó Aqui, e outros sítios, né? Aqui embaixo é a Rua do Comércio, porque aqui nós temos a Gruta, né? Aqui é a Casa do Romero, vou mostrar pra vocês Ali também tem aquele arco muito bonito, né? Aqui vem muita gente, rapaz, agora por causa dessa pandemia Nós estamos nessa situação, ali a Gruta E temos uma escadaria, que eu não me aventurei a subir a escadaria ainda Mas um dia, nós vamos, né? É muito degrau, não sei nem o número de tanto degrau que tem ali Mas nós vamos subir ali, com certeza Hoje vai acontecer mais um sorteio do Chapéu, né? Como eu sempre prometo Mas antes eu quero abrir um parênteses E quero mandar um forte abraço Aos meus amigos que nos seguem aí Nosso amigo Paulo Paulino, na cidade de Camaragibe, não é? Também, deixa eu me ver aqui ainda mais Nosso irmão Lucas Lucena, Jaqueline, a Natália O Félix, lá em Minas Gerais Missionário Leandro, em Minas Gerais Anubistal, na Alemanha Nosso irmão Toshiko, lá no Japão Carme Hiroshi E também a nossa irmã Carme tem um canal, o Carme Justino, né? E deixa eu me ver mais aqui, gente O Hiroshi também, que é o esposo Tem um canal Eu Sou Japonês, né? O nosso amigo lá em Aldeia, em Camaragibe Meu amigo Tadeu, né? Na cidade de Camaragibe No bairro de Aldeia O pastor Benízio, na cidade de Camaragibe E Jauma Cabral O pastor Moisés Saraiva E a esposa Fátima Nascimento Construção Gente da melhor qualidade Na cidade de Serra Talhada Juntamente com nosso amigo Inaudo Soares A Fran Ferreira aqui em Solidão O Véria Alves O Eita Cumpadre Dia a dia com Fabiana Não é? Todo esse povo bom que nos segue aí no canal Matuzelot E hoje nós vamos fazer o sorteio, gente Como eu prometo, e todo mês nós temos O sorteio do chapéu Olha aí Chapéu de vaqueiro E é personalizado, né? Veja aí Tá vendo? Então nós vamos subir, né? Vamos até ali O... Lá na onde fica a Santa Né? Pra eu mostrar a vocês E fazendo assim o sorteio Mas você vê com essa imagem aí Ó Muito bonita ali Aquela fazenda ali Tá vendo? Aqui, gente Muita gente Muita gente mesmo Vem para É... Aqui quando é a festividade Né? Desse evento Sempre acontece aqui Na cidade de Solidão Tá certo? Eu vou dar uma pausa aqui E nós vamos subir Fazer assim o sorteio Tá certo? Tô fazendo quase tudo aqui Mas é uma alegria pra nós Você que segue o canal Matudo Zelote É um prazer ter você Vamos lá Vamos subir comigo aqui Né? O pessoal tá seguindo a regra De segurança De higienização Usando máscara Eu tô só Tô longe Os que não estão usando Mas é Temos aqui um pé Ó Muito bonito Um pé de bucajá Gente Muito bonito Então a você que está aí No canal Matudo Zelote Né? Falar com a amiga Tudo bom, meu amigo? Né? Bom dia Tudo de paz? Quantos degraus tem essa Essa escadaria? Quanto? O rapaz tá me dizendo ali Que tem 728 degraus E as pessoas Vão lá Vão sempre Pagando a sua promessa Então Tá aí, gente Eu agradeço a você Que segue no canal Né? E... A gente tá crescendo Porque o conteúdo Tá agradando, né? Então Agradeço Aqui fica muito Ó Essas grutazinhas aí, ó Quando o pessoal vem aqui Quando se reza a missa Também faz a missa Sabe? Muito grande aqui Então eu vou dar uma subidinha aqui Ó Os degraus Né? E como a minha bateria Tá arriando A bateria humana Né? Eu falo tá arriando Nós vamos aqui subindo pra fazer Então Esse sorteio Pra você que não segue no canal Tá bom? É com toda alegria Aqui todo mês Alguém perguntou se era Por que eu faço esse sorteio? Gente, é porque o canal O objetivo do canal é Justamente levar as coisas belas do sertão Então Pra Ficar assim guardado como lembrança Eu faço Esse sorteio todo mês Tá bom assim? Diga a você que minha bateria Tá como se fosse arriando Eu vou dar uma pausa Já eu volto Pronto, gente Recuperada a bateria Porque subir essa escadaria aqui Não é mole, viu? E é pequena escadaria Porque tem a maior 700 e alguma coisa De degrau O rapaz falou ali E nós estamos mais uma vez mostrando Aqui a cidade de solidão Dessa panorâmica Aqui desse alto Ali As fazendas ali É muito bonito E eu vou marcar uma hora Para subir Lá no topo Ali onde fica A santa Aqui da Da cidade Eu vou mostrar aqui a vocês Olha a escadaria O povo descendo Veja aí E aqui tem onde as pessoas Fazem a sua Operenda Queimando Vela Temos aqui Então faz parte da cultura Os irmãos católicos Olha aí Mas eu quero mostrar isso aqui Gente Coisa bonita Aqui Aquela ladeirinha Que vocês estão vendo ali Ali vai para o sítio Canoas Onde mora o Eita compadre Para cima ali Muito bonito Muito bonito E eu Mais uma vez Agradeço Coração A você que está inscrito No canal Matuto Zelote Tá certo? E Fica conosco Tá bom? Deixa aqui Eu vou fazer o sorteio Olha aqui a caixinha Como sempre Né? E para o vídeo ficar muito longo Vou fazer o sorteio Vou pegar aqui Já foi Já mexeu Eu estou sozinho Mas vendo isso aqui Sorteio hoje O Cristiano está ali embaixo Eu estou aqui O chapéu é esse Para o inscrito Vai onde você O ganhador pode ser De onde for A gente entrega Tá bom? Se for perto Vai A mão mesmo Pessoalmente Se não for A gente leva então Aí Deixa eu colocar aqui Vou colocar aqui Para ficar Olha Ficou bonitinho aqui Gente O chapéu Tem aqui a cruz Aqui Não é? E eu vou fazer o sorteio Tá bom? Olha aqui gente Caixinha Cheinho aqui De nomes Beleza? E aí Vamos ver O ganhador Do chapéu Deixa eu puxar aqui Direitinho Que é para não Né? A pessoa liga aqui Pronto Tá aqui o nome Da ganhador Do ganhador Opa Olha aí gente Mais um ganhador Aqui do chapéu Do vaqueiro Do canal Matuto Zelote Se inscreveu? Fácil E se inscreve gente Ó Não paga nada Não fica pesado Tem um nomezinho lá Escreves Você clica lá Fica pretinho Escrito Aí aparece um sininho Você clica Aparece três Você aperta no todos Então todos os vídeos do canal Você recebe automaticamente Tá certo? E para concorrer Viu o vídeo Então somente E coloca qualquer coisa Foi bom Maravilhoso Estou escrito Qualquer coisa Você coloca Vai ali para aquela urnazinha E todo mês Nós fazemos assim Um sorteio Do chapéu Olha o chapéu ali Matuto Zelote Você vai ganhar Só porque se inscreveu no canal Só porque assistiu o vídeo Tá certo? Então já tiramos aqui O ganhador Ou ganhadora Olha aí Como o canal é simples Não tem aquele frisou Aquela coisa De fazer aquele Estandarte Mas vai assim mesmo Então a ganhadora Olha aí Ela é da cidade Ô gente boa De Itabira A nossa amiga índia poetisa Ela ganhou Esse lindo chapéu aqui Eu digo a você Se inscreve no canal E você com certeza E a índia poetisa Ela é daqui Da cidade de Itabira Gente Olha Então o que é que ela fez? Se inscreveu Disse que o canal Deu joinha E aí ganhou Tá bom? Forte abraço Nós vamos entregar Com certeza A nossa amiga índia poetisa Da cidade de Itabira Por sinal é vizinho Aqui do Solidão Ok? Então nós estamos aí Gravando essa parte Vamos encerrar Para o vídeo não ficar muito longo E agradecendo a você Que segue o canal Matudo Zelote Se inscreva Que no final do mês Agora Teremos outro sorteio Só se inscrever Só dá um comentário Com certeza você concorre Tá bom assim? Aguarda aí Ô minha gente Eu vou encerrar o vídeo Mas só mostrando a panorâmica Olha ali Eu esqueci de botar o dedinho Para apontar Onde o caminhão vai Ali ó E subindo Tá certo? Então muita gente Vem E aqui nós temos também Pessoas que teve a coragem Eu não tenho essa coragem Por enquanto Que não é coragem É a questão de condição Bom dia gente Bom dia Vocês vêm de lá? Vêm de lá Olha que são setecentos e poucos Não é? De graça De graça Para subir até ali A fé A fé A fé A fé Graça alcançada Missão cumprida Então fomos, subimos e voltamos A senhora é daqui? Eu sou de Santa Rosa de Engazeira Santa Rosa de Engazeira Devota Meu filho é de lá também Mas mora em Afogás de Engazeira Mora em Afogás de Engazeira Moro em Afogás de Engazeira Para até a gente Para os nossos parentes, amigos Vai continuar E eu agradeço a vocês Tá bom? E continua assim Em nome de Jesus Amém E que Deus abençoe Muito obrigado Se inscreva no canal O canal Matuto Zelote Vou deixar Matuto Zelote É mesmo assim Eu já mando pelo vídeo aqui O meu marido sabe o que você Você vai ver a gente Vai com certeza Tá bom? Então forte abraço Vamos descer agora? Vamos O João ainda está suando aí O João ainda está suando É bastante É graça alcançada O senhor valeu a pena Você pode participar assim Qual foi a graça alcançada? Pode ser? Isso fica gravado A gente estava Há um ano Há um ano Vinha conquistar um carro A gente estava sem transporte Fazia dois anos E com a fé aos poucos Juntando de cem De duzentos De trezentos Conseguimos Conseguimos Aí viemos alcançar A Bíblia diz Viemos Agradecer a Nossa Senhora Porque conseguimos É uma conquista É para a nossa Como se diz Fazer uma visita Um parente Meus irmãos moram no centro Hoje é muito importante Aí a gente Ficava pedindo transporte Dos outros E o senhor sabe É chato Tinha amigos que emprestavam E outros que não emprestavam E nós tínhamos medo De quebrar Outros amigos aí Então hoje é o nosso Pela graça de Nossa Senhora De luta Conseguimos essa graça Então viemos agradecer Quem sabe Se de hoje a um ano Ou daqui a dois anos Se Deus quiser Primeiramente Deus A gente consiga um mais novo ainda Seu nome? Aldení Aldení A Bíblia A palavra de Deus Diz que tudo é possível Que crer E é na hora de Deus Não é? No tempo de Deus Tudo é possível Que crer Aqueles que crer Com certeza Diz assim da mais Se creres verais A glória de Deus A glória de Deus É a manifestação De Deus Na vida daquele que busca Então parabéns a vocês Continuem Se Deus quiser Vamos conseguir mais e mais Tá bom então Forte abraço Vamos gravar vocês Canal Matuto Zelote Inscreva-se É aí gente Olha aí O canal Matuto Zelote Ah gente Mas a gente vai Então está aí Mãe e filho Que vêm pagar essa promessa Aqui Estão descendo os degrais E eu vou encerrar Mais e mais pessoas Chegando ali E eu vou prometer Gente Um dia vim aqui Para fazer esse sorteio Mas lá em cima mesmo Lá no topo Olha a imagem Bastante antiga aqui E aqui No passado Aqui Tinha uma fonte De água E o povo vinha E pegava Considerando a água Milagrosa É a fé das pessoas Então Mas hoje Não tem Mas secou Tiraram Então gente Muito obrigado a vocês Forte abraço Próximo mês Ou seja No final deste mês Mais um sorteio Tá bom Nessa imagem maravilhosa Esse giro geral Que vamos dar aqui Me despeço para vocês Canal Matuto Zelote Muito obrigado Deus Que me abençoe a todos Forte abraço Tchau